Um exemplo de um infiniquito que me entrou em dezembro do ano passado, de 2009, e que me entrou na conta já em janeiro de 2010, porque a empresa que trabalhas um mês, só cobras em meados do mês a seguir. Espera, está aqui um exemplo, bem-me aqui no total a perceber, creio que é este, 1889, e na conta, como podem ver, só me entrou esta quantia. As condições que eu tinhas eram nenhumas que manda a lei, tinhas que empeçar às 8 da manhã até à 1 da tarde, e tinhas que empeçar às 2 da tarde, e se tardar as 5 minutos mais, te dá bocanha no fim do mês, até às 7, 8, 9 da noite. Se tinhas que cadar em casa para resolver um problema de família, se tinhas um nenha doente, a morrer do... algo que não puderas vir um dia só, não tinham de descontar o dia. Espera que no final do mês tinha de faltar 200, 300 euros. Éramos, éramos os escravos de Dabalpo. Porque ti aqui, a tua palavra não conta para nada. Para nada. Ti aqui não podes dizer que precisas de um dia para ficar em casa nem nada. Porque se vais a dizer isso, dizem-te logo, colhas coisas e marcha. Porque dizem que primeiro está a vida do patrão, a vida do trabalho, e depois está a tua. O que denunciam estes trabalhadores, que aqui, o que penso que os governos, tanto portugueses como a xunta e o governo do Estado, aqui está-se xa vulnerando os direitos fundamentais de qualquer persona, que é ter uma vivenda digna, poder comer, para poder trabalhar. Aqui estamos dicindo que estes trabalhadores não se lhe paga a comida, viven como animais, traen-os vivendo como animais, e a parte dessa miseria de sueldo que lhe sacan. E eles aproveitam-se da situação, porque xoio, em Dabalpo, ai, e estão metendo xente. E xoio é bastante, e há obras aí que eu conheço aqui abaixo uma, que tem um paisano que nem encarregado é, nem nada, e tem ali coisa em quanto podiam ter o encarregado que estão fazendo, humilhando a gente, para mostrar à gente que em Dabalpo não se pode reclamar, porque se reclamas, és punido. A mim já me leva há três anos aqui à empresa, quatro anos, vai fazer agora quatro anos, pero o que eu tenho conhecimento, meu e dos meus companheiros, nunca tivemos direitos, como o Luís falou, nunca tivemos direitos a nada, incluindo licença de paternal, foi algo que eu consegui nestes últimos meses, ou aliás, no último mês, e já ando aqui há quatro anos. Já tenho dois ninos, tive o meu primeiro nino em 2007, eu fiz a reclamação para o que me disseram, olha, mira, tu fazes a reclamação, depois te marchas, pero aí não pus nada, e é o que se passa com os meus companheiros. Colhi 14 dias, que rompi um dedo, 14 dias úteis, sabes quanto cobrei por esses 14 dias úteis? 100 euros. 14 dias úteis, pediam encarregado de obra para chamar Roberto, para dizer o que há aí passado, sabes que o Roberto disse ao encarregado de obra? Pois diz a esse tia que enquanto lhe for um 100 euros, muito bom, que para a próxima não leva nenhum. São condições, isso? Não somos perros, nem os perros têm essas condições. A base de reivindicacións, hai obras como a do aeroporto de Lavacolha-Santiago, e outras como o de Vigo, que xa conseguimos, que non se traballen máis de oito horas, e cando se traballan oito horas, é máis difícil roubar os traballadores, porque as nóminas, iso especifican os convenios, e aí a inspección de traballo é un tema que é bastante fácil, solicita nóminas según a provincia que sea, ou a base de cotización que teña o traballador, que estén por a lei, por o que marca o convenio, e cando se faen oito horas, as nóminas non se poden trampear, porque hasta aquí o que se facía era, ti traballasme 12, e ao traballarme 12, a nómina son 1.100 euros, a nómina ponho tabén, que pasa que se por 12 tiñas que cobrar 2.000 euros, pois cobras 1.000, e as 4 horas fai las gratis. Ahora, iso en algúnas obras limitámoslo, entao o que están facendo as empresas é, firmasme 1.200 e pago 8.000. Eu tenho direitos? Não, aquí na Dabalpa no hay direitos para nadie, aquí na Dabalpa es que trabajas y cobras, no trabajo y no cobras, y los 4 años de empresa? Aquí no hay 4 años, 4 años es igual que a 4 días, cuando fui para vernos, quem nos metió en la empresa, decía que ahí todo, bueno, fe, vacaciones, todo, 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 no hay que faltar nada, pero que, soy sincero, nos primeros seis meses, a partir de ahí, te digo, y tienes a prueba, no hay nada de lo que hay dicho, que también le hicieron en un juicio que pagan las férias a gente, yo me metí a carta de las férias con dos meses de antecedencia, todo lo que me tengo a hacer, y fui mirar a banca a 14,20 euros, no sé como dicen en un juicio que pagan las férias, que en realidad no las pagan, que eso no es broma, yo tengo a carta de las férias, tengo una prueba muy, mejor que esta no hay. Hay que pagar unas rodas, pues, quien va en la fraganeta, esto es, esos tíos que paguen las rodas, pues hay que pagar un arquivo de un piso, quien está en el piso, pues, esos tíos que paguen, estamos ahora en cigüero, faz un frío de puta madre, estamos dormiendo cheios de mantas, hay ahí, aquecimento, sabes que está acontecendo con el aquecimento, no se liga, sabes por qué no se liga, porque no mes pasado ligaron el suelo aquecimento y quitaron 17,5 euros a cada hombre que estaba en el piso, son clinações, ni los perros tienen estas condiciones, pero que sabes quien va a pagar eso, no es el patrón, no es la empresa, es los obreros. Eles yo recoñecen, hay compañeros deles que están en la misma situación, que se están aguantando porque a necesidad de muy grande no enlle queda otra. Sorprende, se ve de xoixo país as declaracións dun responsable de fomento, onde siguen dicindo, despor do que pasó go otro día en Santiago, que é gravísimo, é gravísimo, aquí falamos das movilizacións que hubo ca ocupación esta que había no Sáhara, que se lle estaba coacionando a libertade de os medios de comunicación, pois iso pasou en Galiza o en Santiago, na capital de Galiza antes donte, o sea, os medios de comunicación, non se lle proibiu a entrada a obra, iso é mentira, proibiu se lle a entrada a unha cafetería que hai ali na obra e uns comedores onde comen os traballadores que está moi distante do que a zona de obra que sí que está restrengida, non non íbamos a entrar. Proibiu se lle falar cos traballadores pa que os traballadores denuncien a situación é que os medios, as cámaras, miraran o que comen, o que lle dan de comer e a situación a que os teñen nos comedores de obra. Iso é gravísimo, gravísimo. O sea, van ali 4 responsables da FICA cun 20 periodistas e o su delegado do goberno que se lle ocurre a mandarnos a policía, como a sempre, candimos a denunciar casos tan graves como traballadores sin cobrar, vulnerando os dereitos fundamentais. Ti se tens en Portugal un niño ou dois pa criar, un crédito de casa pa pagar e a tu a morrer a não trabalhar nem nadie e tens un crédito de un coche ou isso, como vais fazer durante 6 meses? Digo-te, digo-te isto com pena, porque nós os portugueses estávamos habituados a Portugal que a justiça levará tempo a atuar. Vou dizer uma coisa com vergonha, na Espanha hais que está a demorar mais tempo que em Portugal e digo-te Portugal é um país ridículo para a justiça a atuar, pero que aqui vou-te dizer uma coisa de verdade, hais pior que Portugal. Non sabemos que é o que está pasando en Galiza, no Estado, pero isto está todo ao revés. Está todo ao revés, está se consentindo, por iso nos explicamos pouco o que dice fomento, que eles non poden facer nada. O sea, eu na miña casa contrato a unha empresa e eu veixo que se o empresario está afustando aos traballadores para que traballen, eu pago igual e consinto e esas... O sea, algo pinta, fomento é responsable de todo isto, neste caso, nesta obra. Noutras é a xunta e noutras son os concellos. O sea, eles si que teñen que regular iso, non vale todo. Eles son sabedores de que iso está pasando. Eles saben. É moi fácil dicir os traballadores teñen que denunciarlo, pero os traballadores non o denuncian porque os traballadores eles xos levaron a afixia que teñen económica, tanto en Galiza como no Estado Español como en Portugal. Eles son os que levaron aos traballadores da construcción a esta necesidade de ter que traballar a cualquier precio e ter que ser humillados por estas lacras que son, sobre todo, as CTTs que se formaron a construcción como Dabalpo que Dabalpo non é unha empresa, eu non lle chamo unha empresa. Unha empresa é aquela que colla obra propia, ten un cuadro de personal, ten un capital, Dabalpo non ten nada. Dabalpo é unha oficina de 80 metros cuadrados con seis administrativos e 500 traballadores. É un monte de encargados que faen a lei de as justicieiros por o país a amedrentar e a intimidar os traballadores que teñen unhas condicións totalmente lamentables. Iso que Dabalpo é como Dabalpo outras. E iso é o que está pasando no 80% de toda a obra pública, sea de concelhos, estatal, a nivel de xunta. Iso é o que está pasando nas obras. Vémoslo todos os días. Pedíamos ajuda aos meios porque hai que parar isto. Porque quem nos vai ajudar vai acontecer igual. Igual, tão rodidos igual. quando pensarem tão rodidos. Porque não é mínima chance. que é o que está acontecendo. Obrigado. O que é isso?